Fala galera, beleza? Eu sou o Biel. E galera, hoje é o seguinte, hoje eu vou fazer um desafio muito top. The floor is lava. Xiii! Olha as crianças lá me borrando. Galera, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo que vai fortalecer demais. Se inscreve no canal. E bora, dois caras chegando. Partiu. Nicole, the floor is lava? Pai. 4. 3. 2. 1. Boa. Marina, the floor is lava. Pai. Anthony, the floor is lava. O que é ele, véi? Alguém gira ele, por favor. Ah não, você tem que me dar aqui de novo, véi. Ah não, ô Nina. Não, sobe ali, véi. Ah não. Eu tenho que girar alguém nisso aí, mano. Por favor. Não, tem que subir nisso aí, mano. Cê é doido. Ô véi, o Anthony pulou ali agora, véi. Eu vou até Paris, depois eu vou a Milan. Gabriel, the floor is lava. Gabriel, the floor is lava. Five, four, three. Bia. Cinco. Quatro. Não. Três. Bia, o show é lava. O show é lava, Bia. O show é lava, Bia. Cinco. Quatro. Ah, morreu. Vai, Turo. O show é lava. Cinco. Quatro. Cinco. Um. Três. Dois. Bia! Então. O show é lava, vai. Eu não cortei! Hum! E aí? Um. Um. 0 o chão é lava 5 4 3 vai caiu puxar lava caiu 5 2 2 3 3 4 4 5 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 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 5